Vamos falar com os taurinos agora e ver como é que vai ser essa semana que começou, na verdade, ontem. Semana sempre começa domingo, né? É, é verdade. De domingo a sábado. Porque é Sunday, né? O dia do sol. É, que é o primeiro dia da semana. Então hoje estamos no segundo dia. Vamos ver como é que a semana tá aí pra vocês. Exatamente, vamos ver como está. Taurinos. Taurinos, olha que beleza. Uau! Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, que semana linda! Semana linda, maravilhosa, no amor aí, resplandecendo pra você, viu? Então, tendo mais uma conotação muito positiva, muito tranquila. Surpresas vindo a caminho pra ti, tá? Você, taurino, taurina, preste bem atenção enquanto você se coloca, como você se coloca para o amor, né? Mostre-se, coloque-se à frente, tá? Na saúde, boas notícias. Cuide bastante também do seu lado emocional. Cuidado com as emoções que você pode estar emitindo aí, com essa teimosia que o taurino costuma ter, né? Que é uma coisa meio de praxe, tá? Cuidado com o que você come também, tá bom? Cuida do teu coração. E, para o dinheiro, os frutos você plantou e você com certeza vai colher muitos frutos, tá? Em breve, tudo aquilo que você plantou vingará pra frente e no período, tá? Isso daí pode ser tanto agora também nesse período nosso de Natal aí, como um pouco mais pra frente. Tá. Por isso tem que ter cuidado com o que planta, né? Exatamente. Porque vai colher. Você tem uma sabedoria que é uma coisa também, né? Ajuda bastante os terapeutas que passam por aqui, né? Ah, imagina que é isso. Estou aprendendo essas aulas que eu tenho semanais com vocês aqui, né? Ah, não é impressionante. Ajuda a agruçar muito mais a intuição da gente. E aí